Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Neyne Ville, líder de negócios na Turiavon, e hoje nós vamos conhecer a revista Ciclo 13, trazendo novidades. Trata a make, entrega tudo. Só a Avon tem a base 0 3 em 1, que hidrata, uniformiza o tom da pele e protege com FPS 30. Agora, com 20 tons. Olha, gente, que tudo, hein? Tá curtindo o canal? Se inscreva, deixa like, dúvida, bora fazer o nosso negócio acontecer e buscar novidade pra gente ficar de olho, né, no que vem por aí. Aqui, começa. Make que te trata bem, né? Olha só, gente, só a Avon tem Trata Make, a linha de maquiagem que te trata bem. É... Tratamento porque tem ingredientes poderosos que hidratam os lábios e a pele na hora e continuam agindo depois que você tira a make. Novidades, gente. Batons. Base 0 3 em 1, ó, que cobre e uniformiza o tom da pele e ainda protege, né, com FPS 30 hidrata a pele. Tá lindo, tá maravilhoso e vamos conhecer, né, porque tem muita coisa pela frente, o ano tá entrando aí no seu segundo período e bora que a gente vai fazer o negócio acontecer, hein? Aqui, trazendo novidades. A base Trata Make 3 em 1 uniformiza, hidrata e protege a pele. Agora, com novos tons e uma nova embalagem, ó, aqui, ó, todos os tons. Base 0 3 em 1, cobre a pele com ácido, é... Tio dipropiônico, uniformiza o tom, tem FPS 30, né? Hidrata imediatamente e até por 72 horas e tem vitamina C e E que combatem a ação dos radicais livres que causam envelhecimento da pele. Protege com FPS 30, tem micro esferas de silica que absorvem a oleosidade da pele. Agora você consegue ver o tom da sua base através da embalagem. Olha que legal, aqui embaixo, ó, tá vendo, ó? Muito bom isso, parabéns, Avon, mudando embalagens e facilitando o nosso entendimento, né, que a gente consiga achar aí os tons mais fáceis. E vem com promoção, né, gente? R$ 51,90, lembrando que fora de promoção é R$ 64,90, preço especial 20% de desconto. Aí aqui tem, ó, nova cor, ó, tem algumas que são nova cor, tá? Muito bom. Aqui também, aproveitando aí, Trata Make, tem batom Trata Make radiante e efeito gloss, né? R$ 41,90, tecnologia exclusiva Trata Make, três benefícios em um batom. Tratamento labial núcleo exclusivo dos batons, ó, núcleo. Né, que esse meio aqui, tem ativos de skin care com ácido hialurônico que deixa os lábios mais volumosos e hidratados. Cor intensa, cada verão do batom, cada versão do batom, desculpa, tem 15 cores e cobertura total dos lábios em uma passada. Três, proteção solar, a versão radiante tem FPS 30 e a mate tem FPS 13. Então, do lado de cá, nós temos a versão radiante e do lado de cá, nós temos a versão mate. A Trata Make mate, que hidrata a boca, alto poder hidratante com acabamento mate, que é confortável nos lábios. Três novas cores, tá, gente? Essas aqui de cima, tá? R$ 41,99 também. Ó, FPS 13 e FPS 30. Aqui começamos o ciclo, né? Aqui mostrando aí os produtos que nós vamos entender melhor. Na compra de qualquer produto da página também, leve um batom por R$ 3,49, que é o caputino cremoso. Pela metade do preço. Aqui trazendo o tratamento poderoso, renova a pele e reduz a aparência das rugas. Eu venho falando desses novos Renew, né? Há um bom tempo. Aqui para a área dos olhos, com promoção de R$ 56,90. O creme facial R$ 89,90, lembrando que é R$ 109,90. E o sérum renovador R$ 99,90, economizando aí R$ 60,00. Já mostrei bastante eles aqui. Aqui também falei sobre, na revista anterior, que são as novas embalagens de Renew com vitamina C, né? Vita C, FPS 50, 10% de Vita C pura e instabilizada. Do lado de cá, trazendo inovação e nova embalagem também. Que são triplo ácido hialurônico e tem promoção, gente, né? Lembrando que o cuidado começa com a limpeza da pele, ó. Ao kit vem o gel, que é esse, né? Aí vem o hidratante antioxidante, que é este. R$ 69,90. Se você quiser os três, R$ 159,90. Aqui, se você quiser os dois, é... Esse, ó. Que é o gel de limpeza mais hidratante preenchedor, que é esse. Aqui, R$ 69,90. É esse mais esse. Se você quiser os três, R$ 159,90. Vale muito a pena investir nos três, tá? Com cuidado bem mais amplo. Aqui, trazendo novas embalagens também do Renew Água Micelar. R$ 25,90. Ó, agora mostrou aqui bem melhor o sabonete gel de limpeza facial. O que mais? Vamos falar de promoção. Aqui nós temos promoção... É... Na versão de 15 gramas. R$ 29,90 cada um, tá? Dia, noite, dia, noite, tá? Aqui... O que mais? Promoção de uniformizador e tom e textura creme para as mãos. Renew. Renew para o tripla... Solar tripla proteção também. Qualquer um. R$ 39,90. 33% de desconto. E aqui começa a vãoquer. Leve um ou dois por R$ 19,99 cada um. Leve qualquer um das páginas 28 e 29, tá? Hidratação nutritiva, pele vitaminada, hidratação mate, hidratação noturna. Vamos ver o que que tem promoção aqui. Promoção de sabonete esfoliante de Clea Skin, R$ 17,99. Aqui também aqueles sabonetes que são sucesso. Combate espinha, limpa os cravos, controle brilho. Controla o brilho. Se compra três, R$ 11,99 cada um. Eles esgotam, tá, gente? São sucesso de venda. Leve qualquer máscara da página 34 por R$ 24,99. Aqui, ó, o gel secativo R$ 19,99. Aí começa a maquiagem. Olha que foto maravilhosa, gente. Trazer assim pra cá. Isso. Olha. Passo 2. Escolha sua base. Acabamento radiante, pele mista, seco ou sensível. Ó, trata make. Power Stay, né? Essa aqui, Power Stay, ela é compacta, 3 em 1. Pra quem queria ir, ó. Vai voltar, hein? E aqui, Power Stay, 24 horas. Aqui mostra com e sem. Com e sem. Com e sem. Ou melhor, antes e depois, né? E aquelas perguntas que não pode faltar quando você vai fazer as vendas de base, né, gente? Responda a cada item da tabela abaixo e descubra qual o melhor acabamento pra você. Qual acabamento você prefere? Qual é o seu tipo de pele? Como você gosta da cobertura? Como você gosta, é... Que tipo de textura você prefere? Aí tem, ó, fluida, cremosa, confortável, né? Se ela falar que é confortável, você vem pra cá. Se ela falar que é cremosa, você já vai no Power Stay, compacta, 3 em 1. Se ela falar que é fluida, aí você vem no Trata Make, tá? De que você precisa no dia a dia? Então, são perguntas. Essa página aqui é muito bom até salvar, gente. Guardar, porque faz parte de um material maravilhoso pras vendas, né? E aqui, ó, tá mostrando, ó. Melhor. Passo 2, escolha sua base, ó. Tá vendo? Aqui tá todos os tons, refio e completo, tá, gente? Vocês viram que tem dois códigos aqui do lado. Aqui é a Trata Make, né? Make, make-up, mais quer. R$ 51,90. Aqui trazendo Power Stay, base líquida, mate, 24 horas. Todos os tons aqui do lado. Promoção de pó iluminador. Corretivo R$ 25,99 de Power Stay e aquela promoção de batom que a gente adora, né? Qualquer um da página 48 a 49 por R$ 32,99. Ó, aqui já é R$ 29,99 da página 50 a 51. R$ 29,99 das 52 a 53. Desta vez, quem vem em promoção são os batons Power Stay sem glitter. O batom mate resistente que todo mundo quer é Power Stay, da marca número 1 em make do Brasil. R$ 39,99. Nós vamos ter promoção de lápis delineador, pincel, palette, a máscara No Limits, R$ 39,99. Super à prova d'água, R$ 29,99. É, esmalte da Power Stay se compra 3, R$ 14,99. Tem outros aqui do lado, ó, Color Energy. E Crushed, R$ 16,49. Aqui tem lançamento edição limitada, coleção Glow, brilha mais que tá pouco. Efeito brilhante para unhas, lábios, que chamam a atenção. Color Trend, né? Os brilhos Rolet, R$ 15,99. Aqui os lançamentos, do lado de cá, ó. Glow, R$ 15,99. Esmalte, se compra 2, R$ 6,99. Promoção de lápis delineador Olho e Boca. Promoção de batom líquido mate Delícius. Promoção de batom hidra... Kiss, né? Kiss Hidra Batom, R$ 15,99. Promoção de base... É o melhor, aqui é pó compacto. Esse não é a prova d'água, hein? R$ 17,99. Máscara de Color Trend, R$ 19,99. Aí esses lápis vendem muito bem, tem escuro e o médio R$ 11,99, que é de sobrancelha. Aqui, delineador, dispensa, apontador. Né? R$ 12,99. Máscara em Color, R$ 19,99. Esmalte de Color Trend, R$ 5,99 cada um. A coleção chocolate, que é edição limitada, né? Logo, logo sai. Kit lábios chocolate, ó. Que vem... Lápis de olhos e boca e batom. R$ 21,98 cada kit. Esses dois aqui, ó. Esmalte de Color Trend, R$ 5,99. Perfumaria Love You. For Away. Por Blanc, trazendo promoção, R$ 39,99 cada um. E Mary Petit Kit, rotina perfumada Petit Original, R$ 59,99 em desodorante, colônia. E loção perfumada para o corpo. Atraction. Seguindo. R$ 99,90. Exclusive. Gente, tá lindo, hein? Que embalagem maravilhosa essa. 300 quilômetros. R$ 59,90 cada um. Os Black Essential. Musk. Promoção, aí, de Body Splash, ó. R$ 21,99. Esses aqui. Aqui também, R$ 21,99. R$ 150,00. Aqua Vibe. Promoção de um litro, né? No tamanho, R$ 64,90. Avon Care. Na compra da loção corporal de macadâmia. Mais R$ 4,99. Leve o Luvas de Silicone. Ou seja, esse mais o Luvas de Silicone, hein? R$ 34,99 daqui. Mais R$ 4,99 daqui. Hidratação especial com a loção de macadâmia. Edição especial, né? Instituto Avon. R$ 29,99. Para o corpo, Avon Care de 200ml. R$ 12,99. Nossa, gente. R$ 12,99 é um preço bom, hein? Muito bom. Hidratação restauradora, nutritiva e intensiva. Qualquer um, não. É a promoção que eu falei anterior. Leve um Luvas de Silicone com mais R$ 4,99. Na compra do macadâmia. 700ml. Aqui, Avon Care 120g, mãos, Luvas de Silicone, né? Ó, R$ 12,99. Gente, é para vender muito, tem aproveitar. Avon Care tem refil. Promoção R$ 14,99. Eva doce e lavanda. Os sabonetes, quatro caixas. Quatro unidades por caixa. Ou seja, quatro barras, né? De sabonete. Colônia. Calming de Avon Care 25,99. Shampoo 2 em 1, 24,99. Aí vem os protetores, né? Tem criança, ó, com FPS 50. Corpo adulto. Mais protetores com promoção. Aí vem, desta vez, Skin So Soft. Área do biquíni ou rosto promocionado. Simple Delicate, R$ 9,99. Os Footwork para pés e compra dois, R$ 11,99. Roll-on. Leve duas unidades, R$ 6,99. Mais de 20% de desconto. Promoção de desodorante em creme, R$ 8,99. Mais roll-on, né? Mas não estão em promoção esses. Advance. Tem promoção, ó. Creme de pentear, shampoo. Shampoo anti-caspa. Adoro esse aqui, eu tenho. Mais promoção, ó. Se comprar três, R$ 17,99. Oferta exclusiva. Para levar seus finalizadores preferidos. Olha aqui, gente. Três unidades. R$ 19,49. Tá? Sério de tratamento. Aqui, ó. Creme de pentear. Três unidades. R$ 22,49 cada um. E aqui, creme de pentear também. Com 250 ml. R$ 17,99 cada um. Aqui, se compra três unidades também, né? De nutrição completa, óleo de tratamento. Sai R$ 19,49 cada. Aqui, alguns presentes. Trazendo aí a gosto lilás. Né? Instituto Avon. E aqui, oferta exclusiva para levar seus finalizadores preferidos. É a promoção lá da frente, né? Que eles colocaram aqui. Para a gente ver melhor. E comprar também, né? Cada um explicando melhor, falando melhor sobre. E fica de olho, gente. Advance techniques. Não tem certo nem errado. Cacho bonito e cacho finalizado do seu jeito. Né? Aqui é mostrando o tipo de curvatura dos seus cachos. Passo 2. Inspire-se na finalização de mulheres cacheadas e crespas para fazer suas escolhas. Aqui, ó. Falando, ó. Os produtos que você pode usar, né? Para deixar aí os seus cachos maravilhosos. Ó. Tem mais aqui, né? Indicando aí os produtos para deixar os cachos ainda mais bonitos. Depois da finalização. Aqui tem antes, tem depois. Abrace todas as possibilidades e seus cachos com as novidades da Avon. Você finaliza seus cachos do jeito que você preferir. Muito bom, hein? Agora a Avon tem tudo para uma finalização completa. Os lançamentos de Advance techniques chegaram para aumentar as possibilidades de finalização, seja qual for o seu estilo. Do jeito que você quer, do jeito que você gosta, né? E ainda te mostrando os produtos que podem te ajudar a ficar do jeitinho que você acha melhor. Fio de 3A, 3B, fios de 2CA, 3A. Gente, é muito bom. Então, aqui conhecemos a revista Avon Ciclo 13. E bora chegar aqui na capa, né? Trazendo aí. Trata a make, entrega tudo. As novas bases. 20 tons, gente. Para fazer aí a make poderosa. Para você ter todas elas do jeitinho que você merece. Um grande beijo e logo, logo eu volto com mais novidades para você.